Hoje eu trouxe o Galaxy A24 versus o Poco X5. Esses dois celulares são bem pesquisados e estão na mesma faixa de preço, na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.400, que é um preço bem acessível. E eu vou falar a verdade, eu acho o A24 muito mais chique do que o Poco X5. Ele tem uma traseira espelhada, como se fosse um espelho, e de repente fica aí com umas cores diferentes. Então é super legal e diferenciado, tá? E a gente tem a impressão de digital no nosso botãozinho Power aqui na lateral da tela e a entrada para fone de ouvido aqui na parte de baixo do celular. O Poco X5 já é mais simples, porém ele é também bonito, na minha opinião, né? Ele tem essa faixa bem grandona aqui da Poco, que deixa ele um pouco mais rúdico, assim, não muito premium. E ele tem também a impressão de digital no nosso botãozinho Power e a entrada para fone de ouvido dele é na parte de cima do celular e a gente tem o recurso do infravermelho. Sabe esses controles de ar-condicionado? Ou também controle de televisão? Esses controles que você controla os seus elétrons aí, a gente consegue controlar tudo através do nosso Xiaomi, como se ele fosse o nosso controle remoto. E a gente tem um aplicativo que é Mi Remote, o nome dele, e ele já vem instalado nos seus Xiaomi. É um aplicativo da própria Xiaomi mesmo. Por exemplo, eu vou controlar a minha televisão. Aí eu vou colocar aqui a marca da minha TV e automaticamente eu já vou controlar ela através do meu infravermelho. É muito simples e ajuda demais no dia a dia. Eu mesma não uso aí controle, eu só vou controlando e cadastrando tudo. E a partir do momento que você cadastra já, por exemplo, você vai entrar aqui, vai colocar, sua TV tá ligada ou não, a partir do momento que ela já, se você controla ela uma vez, esse controle remoto já vai ficar sempre no seu celular, né? Sempre logado. E aí quando você quiser controlar a sua TV, você só entra ali e já vai tá logado já, tudo certinho. É muito simples e facilita demais. A gente tem duas telas incríveis, né? Que são telas AMOLED, onde a gente tem economia de bateria, porque todas as partes que estão na cor preta estão apagadas. Por exemplo, todo o fundo aqui da minha tela ou o fundo aqui do meu A24 também. Onde está preto vai estar apagado. Então você tem durabilidade de bateria maior. E o A24 tem uma tela um pouquinho menor, que é de 6.5 polegadas. E o Poco X5 com uma tela de 6.67 polegadas. E as duas telas são Full HD+. Então são telinhas realmente... Uma das melhores tecnologias que você tem aqui nos dois. Só que a tela do Poco X5, ela é mais rápida. E tudo graças a sua taxa de atualização, que é de 120 Hz. E aqui no nosso Galaxy A24, temos uma taxa de atualização de 90 Hz. Quanto mais alta, mais rápido é a resposta de toque. Mais rápido é o celular. Então o celular mais rápido é o Poco X5, tá? E acaba sendo muito mais recomendado aí na hora de você jogar aquela partida. Porque você vai ter uma precisão maior na hora que você clica. O Galaxy A24 vem com o processador da Helio G99. Que é um processador muito bom e ele vem com 6 de memória RAM. As qualidades que a gente joga, o Coffee Duty, que é um jogo muito pesado, são qualidades médias e a taxa de quadros a gente joga na qualidade alta. Lembrando que esse jogo ele é realmente muito pesado e ele super vai dar conta do recado. Assim como vocês estão vendo aí, ele vai rodar liso, vai ter uma fluidez bem legal mesmo com a tela de 90 Hz. Agora você imagina, com a tela do Poco X5 de 120 Hz, a gente tem uma tela muito melhor pra jogar. E ele também é um pouquinho mais potente. Mas sim, o A24 roda qualquer tipo de jogo pesado. O Poco X5 já tem um processador um pouco mais potente. E a gente já consegue jogar com qualidades muito mais altas. Que essas qualidades você joga em celulares na faixa aí de R$ 1.800. Qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros muito alta. Ou até mesmo máxima em taxa de quadros, tá? Então a gente tem possibilidade de jogar com qualidades muito mais altas. Então se você tá afim de um celular gamer de verdade, Poco X5 é a melhor opção. O processador dele é o Snapdragon 695 e ele vem com 6 de memória RAM. É um processador incrível. Claro que na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400, você não vai ter opção melhor do que ele, tá? E só uma coisinha só que ele vai vir faltando, que é ter um áudio estéreo. O áudio dele é mono, então sai som apenas pela parte de baixo. E no A24 a gente já tem, se eu não me engano, um áudio estéreo, que sai som em cima e embaixo. Então na qualidade sonora, o A24 vai ser um pouquinho melhor. Mas o Poco X5 em games, não temos dúvida que ele é bem melhor. A gente tem três câmeras traseiras nos dois. E apesar do processador o melhor ser do Poco X5, eu acho que o foco dele não é câmeras, e sim do A24. A câmera dele é melhor e é de 50 megapixels a padrão. E do Poco X5 é de 48 megapixels a padrão. E a gente tem uma grande angular de 5 no Samsung e uma grande angular de 8 no Xiaomi. E a gente tem uma lente macro de 2 nos dois. E a câmera de selfie é de 13 megapixels também nos dois. E aí, de acordo com essas fotos que você viu, você comprovou, né, que o Galaxy A24 realmente, ele tem câmeras superiores ao nosso Poco X5, tá? Então, se você tá em busca de um celular aí pra redes sociais, pra postar seus stories, seus reels, seus videozinhos aí pra mandar no WhatsApp, com certeza o A24 vai ser a melhor opção. E se você já tá interessado por um desses smartphones, além de no link na descrição ser o lugar mais barato, você ainda consegue parcelar em até 10 vezes sem juros. E é muito simples. Um pouquinho mais pra baixo aí do vídeo vai ter os links. E aí é só você clicar se você gostou do A24 ou se você quer um celular gamer aí, vai de Poco X5. E é claro que os dois vêm aí com o NFC, onde você pode fazer pagamentos por aproximação pegando o seu cartão de banco e cadastrando no seu Android e podendo fazer pagamentos encostando o seu celular em uma maquininha de cartão. Então, realmente é muita praticidade mesmo. Então, deu pra você entender que o A24 é o melhor smartphone premium aí pra você tirar fotos, com uma boa câmera, uma ótima qualidade de tela pra jogos mais básicos. Mas o Poco X5 é o melhor celular pra você jogar. Deixa aí nos comentários o que você acha e qual é o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.